Existem três coisas que não podem ser interrompidas, o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. É uma frase marcada a ferro quente aí na sua mente que ganha um pouco mais de calor quando se descobre que um Deus solar é o libertador. Sua capacidade de fazer os outros sorrirem e seu nome são camadas misteriosas, mas que podem explicar muito. Quer saber quem é Nika, o Deus do Sol e os mistérios que o envolvem? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu sei que vocês estão confundidos. Espero que vocês estejam muito bem. Que capítulo foi esse, meus amigos? Quem é o Deus Solar Nika? Eu descobri muita, mas muita coisa legal. Assiste até o fim esse vídeo porque vai bagunçar a sua mente. Afinal, não venho pra responder nada, somente pra te confundir mais. Mas você não vai se arrepender. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escrita no Mano Galático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 1018. Então bora lá, pior geração. Eu não costumo falar muito dessas capas que são pedidos de fã porque não acrescenta nada ao canon da história. Mas essa aqui, tenho que ser sincero, me chamou a atenção. Porque temos Uchi e Peijão em uma sala cheia de brinquedos de pelúcia de dinossauros. E os brinquedos representam todas as Akuma no Mi dos Piratas das Feras. Temos um dragão, Pteranodonte, o Brachiosaurus, o Mamute. Porém, Uchi abraça um Tiranossauro Rex. Dinossauro talvez mais icônico e que ainda não ganhou uma Akuma no Mi representada em One Piece. Pode ser o Alossauro de Drake, mas ele era um impostor. Talvez não seja nada ou talvez Oda realmente coloque esse fruto ainda. Quem sabe nas mãos de Yamato, mas pra ser sincero, ainda prefiro muito mais a do Biaco, a do Tigre Branco. Bom, nosso capítulo começa no interior do castelo onde cerca de 300 Gifters já traíram o Kaido. Alguns dos homens da Fera estão agora mirando ao Tama porque perceberam que é o poder dela que vem causando todo esse caos. Com isso, Nami e Usopp tentam escapar levando a garota junto deles. E quando os homens de Kaido quase os alcançam, surge Daifugou que os derrota abrindo então caminho para sua mestra conseguir fugir. Speed também chega para proteger o Tama. Detalhe bastante legal aqui que a Nami e o Tama montam na Speed enquanto o Soap corre atrás deles pedindo para deixá-lo montar também na Speed. Vemos também o Gazella Man que diz que localizou e vai cuidar do Komatio. Pode não ser nada relevante, mas é esse balãozinho de fala que geralmente liga para a volta do cão de Otama posteriormente na história. Temos então uma cena legal onde Zeus aparece e pergunta a Nami se ele pode ser seu servo novamente. E Nami que é uma pessoa muito legal diz que prefere parceira. Isso aumenta muito a moral de Zeus que parte então empolgado para atacar os homens de Kaido limpando então caminho para sua companheira. Curioso como Zeus consegue se manifestar normalmente em forma de nuvem. É bem diferente esses homens feitos com a alma da Big Mom e agora Nami e Zeus com toda essa sinergia combinando vão se tornar incríveis e poderosos. Resta saber se veremos esse poder todo aqui no país de Wano ou se já é Oda configurando Nami para a guerra final. Vamos então para os membros da Cip Zero que discutem sobre a mudança no seu tabuleiro. Agora a diferença entre os dois exércitos é de 16 mil membros do lado de Kaido contra 9 mil membros ao lado dos samurais. Temos então um diálogo para lá de interessante onde os membros discutem que não se importam com o resultado e quem vai ganhar. Eles só precisam confirmar a morte de uma certa pessoa. Rusru ao qual um deles também nos diz que as informações confidenciais do governo mundial que Rusru possuem são muito antigas e não há prejuízo para o governo caso essas informações venham a vazar. De qualquer forma Rusru é melhor morto para não haver manchas de um fugitivo. Esse diálogo me pegou de surpresa completamente. O fato deles falarem que as informações que Rusru possui não são relevantes não se encaixam no contexto que Oda tentou dar a Gomu Gomu Nomi no capítulo anterior. Uma fruta que parece ter uma certa importância visto que foi escoltada pelo governo mundial. Pode ser que esses membros não sabem as informações que Rusru possui visto que é dito no diálogo e sugere que esse membro acha que as informações de Rusru são datadas. E no final Rusru ainda sabe algo que a Cypher Pool preferia não divulgar. Ou não, talvez realmente a Gomu Gomu não tenha nada de mais. O que é difícil com a nota do último capítulo sobre uma fruta importante o suficiente para ser guardada pelo governo. Então eu acho que ainda há algo mais nesta história do que ela aparenta. Vimos Shanks realmente indo se encontrar com o Gorosei para falar sobre um certo pirata. Mesmo quando o Shanks chega em Marineford, Sengoku acata o seu pedido de parar a guerra porque era ele. Isso aumenta muito mais a sensação de que algo não se encaixa. Se Shanks e o governo mundial são normalmente passivos um com o outro, Qual era exatamente o interesse de Shanks, o ruivo, neste navio que carregava a Akuma no Mi que hoje está com o Luffy? O governo quer do Flamingo morto porque ele sabe sobre o tesouro nacional de Mary Joyce. E ele afirmou que a Opinomi especificamente junto com este tesouro permitiria que alguém conquistasse o mundo. Faz todo o sentido que a fruta que eles gostariam de manter longe das mãos de qualquer pirata é sem dúvidas a fruta de Lao. Embora eu não acredite que ainda não os disseram porque eu acho que a Gobo Gomu no Mi era sim uma fruta no radar do governo mundial Que eles queriam fora das mãos dos piratas a todo custo. Pode ou não ser coincidência o fato do almirante de frota querer tantos usuários da Gobo Gomu no Mi e da Ope Ope no Mi mortos Que chegou a colocar um cargo de almirante em risco por isso lá em Dressrosa. Mas como eu já disse e bato na tecla pode ser qualquer explicação da Gobo Gomu. Um poder absurdo, pertenceu a alguém poderoso, seria utilizado em experimentos, é a chave para algo maior. Pode não ser nada, pode até mesmo ser que o governo tenha um vidente como a Madame Charlie Que previu que esta fruta causaria estragos na mão do pirata que a consumisse. O chapéu de palha gigante mesmo lá em Mary Joyce. Aquilo pode não ser um chapéu. Talvez ali estejamos olhando diretamente para Uranus, a arma ancestral que tudo vê. E quando questionada sobre qual a maior ameaça do mundo, ela então se transforma nela. Insama perguntou qual era a maior ameaça e ela mostrou um chapéu de palha. Quem garante que no passado não se transformou em uma Gomu Gomu no Mi e por isso o governo mundial foi atrás. Essa teoria é interessante porque ela poderia até mesmo mostrar como em antecipo os movimentos de todos. Depois eu faço um vídeo sobre isso, como cada arma ancestral é ligada a um tipo de haki. Mas agora vamos para o quarto andar. Temos Huzhu contra Jinbei, uma das melhores lutas de Uana até agora. E claro, com os diálogos mais bombásticos que já rolaram dentro do castelo de Onigashima. Que luta meus amigos! Huzhu utiliza o Gepou para pular no ar e solta um Gagam. E Jinbei bloqueia utilizando seu haki de armamento, mas ainda sofre danos. Esse golpe é muito forte visto que Huzhu nem mesmo encosta em Jinbei. E ainda assim conseguiu superar seu haki de armamento sem contar que o golpe praticamente fura o chão e vai para os andares inferiores do castelo. Jinbei questiona se ele guarda rancor por Luffy por conta dele ser o atual dono da Gomu Gomu no Mi. Mas Huzhu responde que Shanks é a pessoa por trás de sua raiva. Luffy herdou seu chapéu e os poderes do fruto. Então é natural ele direcionar todo o seu ressentimento para o chapéu de palha. Portanto temos a confirmação que Shanks roubou a fruta diretamente de Huzhu. E que ele está bravo com Luffy só de olhar para aquele chapéu. Shanks deve tê-lo tratado tão mal. Considerando o que ele fez com Eustras, Capitão Kid e Huzhu ainda saiu no lucro. Mas isso está deixando Shanks como um pirata mais brutal. Apesar que se lembrem quando o tiro dado na cabeça do bandido da montanha surgiu foi algo notável. É a primeira morte de One Piece e ela está no bando do Ruivo. O que eu acho legal aqui é que o Huzhu especifica Shanks como causador da sua ruína. Como Kid a exemplo é um pouco diferente. É dito que ele perdeu o braço para os piratas do Ruivo e não necessariamente perdeu para Shanks. Então é bem possível que o Ruivo chutou a bunda do Huzhu enquanto o Lucky Huzhu estava saqueando o navio. Voltando para a luta Huzhu comenta sobre como foi sábio o Jimbe se esquivar do seu ataque. Já que o armamento normal não teria a menor chance contra ele. Comenta como o Jimbe se move muito rápido em terra. Apesar de ser um Homem Peixe. Jimbe responde a ele que não sabe como responder a algo tão preconceituoso. O que faz Huzhu se lembrar que ele tem algo a perguntar ao Homem Peixe. Mas não antes de tentar mais uma investida. E um ataque na qual é inutilizado pelo Karate de Jimbe. Que aplica um belíssimo Ipon em Huzhu. A batalha para por um instante porque Huzhu tem algo que quer perguntar e questionar a Jimbe. Huzhu foi preso e torturado. E um guarda disse-lhe para orar para o Deus do Sol chamado Nika. É dito que Nika é um guerreiro lendário. Em que seu sorriso podia libertar qualquer um de seus pesares. E que um dia ele viria para libertar todos os escravos do mundo. E uau! Muita coisa aqui hein galera? Muita coisa mesmo. Primeiro de tudo que a primeira menção a Deus Sol no mundo de One Piece. Surgiu no capítulo 287 na história de Noland. Inclusive a silhueta de Nika nesse capítulo lembra muito um guerreiro de Skypiea. E mais ainda por algum motivo. A silhueta do Deus Sol também lembra bastante a silhueta dos lobos dançantes lá em Skypiea. E olha que legal. Esta é a cena favorita de Eiichiro Oda em todo One Piece. Ele disse isso durante uma entrevista em 2020 para a TV Fuji. Não só isso. Os gigantes de Elbaf cultuam o Deus Sol também. Vemos isso no capítulo 866 e 867. De acordo com as crenças de Elbaf. Todos os anos o festival do solstício de inverno é realizado para celebrar a morte e o renascimento do Sol. Disse que depois disso o calor do Sol voltará para encerrar o inverno. Já a história que Russo ouviu poderia ser sobre Fischer Tiger. Já que ele libertou os homens peixes. E por extensão uma grande quantidade de escravos. Não porque Fischer Tiger fugiu há 15 anos atrás e morreu depois de salvar Koala. Curiosamente 12 anos atrás. Então Tiger era um pirata bem conhecido. Não pode ser Nika que parece algo muito mais antigo. Porque se forma um mito e até uma religião em cima de Nika. Temos o que desvendar bastante com a revelação desse Deus Sol. E já vou chegar na parte da identidade que eu acredito ser. Mas eu gostaria de acreditar também em uma possível virada incrível na trama. Onde o Oda poderia fazer o Usopp crescer para o papel desse protetor. O Usopp utiliza uma máscara que lembra muito o Sol. Quando ele assombra Ennis Lobby como Sogeking. Ele abate a bandeira do governo mundial utilizando fogo. A alcunha dada a ele pelos Tontatas é literalmente Deus. Eu espero que todas essas configurações. Sejam que sabe para uma grande subversão da expectativa da Fando. Porque o Oda gosta de fazer essas coisas. Fora isso me faz pensar que o Usopp terá um papel muito importante ainda na trama. E quem sabe pode se tornar o próximo companheiro de tripulação. Ou um aliado de Luffy visto sua adoração a Nika. Meu único raciocínio é que Yamato parece bastante óbvio entrar no bando. E ter alguém que declarou seu ódio por Luffy mas nunca o conheceu. Pode ser curioso porque vai trazer toda essa história temática. Que nos faz pensar sobre liberdade. E os poderes do Luffy de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Usopp pode perceber que o Deus que ele tanto busca é o libertador que veio para derrotar Kaido agora. Bom voltando a luta. Usopp ataca novamente Jinbe enquanto ele continua falando. Dizendo que durante as suas torturas ele então orou ao Deus do Sol Nika. Não se importando se era um mito ou não. Jinbe pergunta porque Usopp está contando a ele sobre todas essas histórias. E Usopp diz que eles, os piratas do Sol, são ex-escravos. A história dos homens peixes é a história da escravidão do mundo de One Piece. Então com certeza eles devem saber algo sobre Nika. E isso afeta bastante o Jinbe. Ele fica com raiva e essa raiva é até simples de se deduzir sobre o porquê. Usopp mexeu diretamente no sonho e na vontade herdada de Jinbe. Ele quer o fim desse preconceito que ainda existe contra seu povo. Jinbe herdou a vontade de Otorimei de Fischer Tiger. Huzhu, no meio de seus ataques, nos conta que o guarda que lhe contou sobre Nika desapareceu misteriosamente. Percebendo então que esta história não deveria se espalhar. Ele decidiu fugir da prisão e se questiona porque é proibido saber ou falar sobre o Deus do Sol Nika. Jinbe só fica mais furioso e sombrio com as palavras de Huzhu. E isto aumenta bastante sua determinação ao ponto de que seu haki do armamento começa a superar todos os ataques vindos do Tobi Ropo. Por fim, Jinbe utiliza a técnica secreta do Gyojin Karate. E que golpe é esse meus amigos? O soco de Jinbe acerta Huzhu bem no meio do rosto. E uma cena digna de papel de parede. A tela praticamente racha toda. Vemos todos os pilares da sala desabando devido a onda de choque desse ataque poderosíssimo de Jinbe. Huzhu não deveria ter citado sobre escravidão com o Big Boss. Ah, vale o detalhe aqui. Os raios negros mostrados nessa cena. E também mostrando que nem sempre indicam o uso de haki do rei. Percebam a genialidade de Oda. Porque de alguma forma ele conseguiu transformar um ex-Cip9 sociopata em um cara trágico que encontrou paz em uma religião solar. Eu amo como One Piece pode ser imprevisível. Já Jinbe, que adição épica para a equipe do Luffy meus amigos. Se Jinbe pode dizimar um Tobi Ropo como Huzhu. Que pode utilizar o Kuxiki e o Haki mesclados. E é um Zuan ancestral. Quão forte é Jinbe meus amigos. Que personagem é esse? Agora vamos a parte mais interessante desse capítulo. Voltando a Nika. Eu pesquisei e achei coisas muito interessantes que o Oda pode ter escondido nas entrelinhas. O nome do deus Sol, Nika, é semelhante a deusa alada da vitória na mitologia grega. E aqui vem a mente brilhante do criador de One Piece. Nika significa vitória. E tem um nome muito curioso que também significa vitória no sâncrito javanês Jaya. E sabe onde temos esse nome? Em Jaya Baia, que também é lido como Joio Boio. O rei javanês justo renascido na era das trevas para acabar com o sofrimento. Para trazer a justiça social, a ordem e a harmonia do mundo. Nika igual Jaya, igual Jaya Baia, Joy Boy. E talvez meus amigos o nome verdadeiro de Joy Boy seja Nika. Portanto Nika deve ser o nome que os homens peixes deram a Joy Boy há 800 anos atrás. Ele provavelmente os libertou e os levou a superfície e os fez ver o sol pela primeira vez. Por isso o chamam de o Deus do Sol. Essa lenda provavelmente foi passada por gerações entre os homens peixes. O que pode ter motivado alguns de seus piratas a fazerem a tatuagem que representa o Deus do Sol. Está tudo ligado, inclusive a árvore Eva que leva a luz solar até o reino deles. Muitos de nós acreditamos que Joy Boy pode ter sido um gigante também por conta do chapéu de palha gigante que tem lá em Mary Joyce. E os gigantes acreditam no Deus do Sol. Talvez os gigantes quem sabe foram escravos no passado assim como os homens peixes. E o Deus do Sol os salvou, mas não conseguiu salvar os homens peixes a tempo. Então escreveu um pedido de desculpas aos seus companheiros em forma de poneglyph. Eles então formaram os piratas do Sol porque seguem o caminho em direção ao Sol. Os minks estão esperando o amanhecer, o nascer do Sol. O ano é claramente inspirada no Japão, também chamado de a terra do Sol nascente. Então o Deus Sol pode ser Joy Boy e as pessoas só esqueceram porque é proibido citar as suas histórias. Mas ele viveu como um Deus solar nos mitos e lendas. Joy Boy é um título, Nika pode ser a pessoa. O primeiro Joy Boy de todos ou algum que herdou a sua vontade. Nika trazer sorriso para as pessoas e libertar escravos parece ser uma grande referência a Joy Boy. O chapéu de palha é o símbolo da Aurora. Com uma fita vermelha acenda a Red Line no horizonte e o Sol nascendo ali. Luffy também está libertando a todos e não vou longe em dizer que sua próxima marcha pode ser parecida com as lendas do Deus do Sol. Hyogoro dizendo que Luffy parecia uma figura divina. Não foi à toa. Kaido dizendo que Luffy utiliza a Gomu Gomu alguma coisa. Ruz Ruz se referindo ao Deus do Sol enquanto fica bravo com Luffy. A quinta engrenagem pode quem sabe ser literalmente a sua transformação nesse mito. Uma coisa é certa. Luffy realmente vai marchar para Mary Joyce a fim de libertar todos os escravos. Ele é o inimigo dos deuses. Aquele que está sempre sorrindo. Uma das nove sombras que vai trazer o amanhecer para o ano. O homem que literalmente navega em um navio de mil sóis e que vai cumprir a promessa deixada com Poseidon. Levando o testamento herdado de Gold Roger e podendo conversar com todos utilizando a voz de todas as coisas. Esse garoto tem ombros fortes. Fortes o suficiente para carregar o mundo e seus 800 anos da história. A noite vai ser longa e sombrinha. Mas é sempre um alento saber que após a escuridão temos um belo amanhecer. E aí galera, o que vocês acham? Será que o Oda escondeu realmente o significado de Nika? Nika, Vitória, Vitória, Jaya, Jaya Baia, Joy Boy ou Joy Boy? Ah, Oda, você não me engana. Será que temos aí o nome de Joy Boy? Legal, né? Mas também seria muito legal o Sope surpreendendo aquela máscara de sol dele. Talvez não seja a toa. Deus, o Sope, Deus do sol, vai saber para onde o Oda vai. Muita coisa legal nesse capítulo. Talvez eu revisite alguns pontos aqui. Vou até reler agora para ver se eu absorvo mais alguns pontos. Mas espero que vocês tenham ficado confusos. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.